A sociedade está num momento de viragem para o mundo digital. Antes do 19º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, o Presidente Diogo Vasconcelos fala de revolução que se vive. A entrevista ao Expresso por videoconferência explicou o tema do Congresso, o Turning Point. Temos que preparar a palma e temos que aproveitar este momento como uma grande oportunidade. Não uma oportunidade para refugir os erros, mas uma oportunidade para criar o futuro. E portanto estamos num momento de viragem, num turning point, e cabe-no-no a desenvolver as políticas, as oportunidades das soluções, para que desta crise seja uma grande oportunidade para todos. Este é um momento de viragem que é recorrente ou que já aconteceu? Todas as grandes revoluções que houve e que levaram a crescimento de iniciativos do ponto de vista do meio-estar, do ponto de vista económico, tiveram por trás revoluções tecno-económicas, novas infraestruturas. Foi assim a revolução industrial, com os canais. Foi assim depois, na fase seguinte, com o vapor, com o caminho de pé. Por que é que a chica de crise não foi mais utilizada para dar este salto agora? Eu acho que a crise vai terminar-se rapidamente, e isso é bom, é obviamente bom. Mas por outro lado, não foi criado o sentido urgente para se efetuar em manter os lugares que são necessários e serviu, por exemplo, na colação dos centros financeiros. Como é que se vai fazer esta transição para uma sociedade digital? Uma sociedade digital significa, sobretudo, a capacidade de mudar a forma como as organizações funcionam. Significa assumir o mundo onde já está organizado, e as empresas e outras organizações, e o que devem estar organizado a uma loja de colégio e controle, mas devem estar organizadas de uma forma participativa. A 80% das pessoas, quando marquem uma viagem, mesmo que marquem através da sua agência, nunca marcam sem irem ao TripAdvisor saber o que é que as pessoas estão a dizer sobre aquele hotel ou sobre aquele restaurante. Quando é que nós vamos ter um TripAdvisor que nos permita avaliar, na perspectiva do cidadão, não na perspectiva das regras informais, a qualidade de serviço na repartição A, B ou C? E quais são os maiores constrangimentos para entrar na sociedade digital, cá em Portugal? A escola entrava, não entrava na empresa cultural. Eu creio que a sociedade pequena está organizada no paradigma antigo, no paradigma do comando e controle, no paradigma, em que é mais importante o cargo que se exerce do que a autoridade, o que vale a competência. Quais são as potencialidades para a internet? A internet, o futuro, está agora sem salário, com internet em que vamos ter, não apenas a internet que a gente vai em casa, como mais ou menos, mas também a internet diferente, que é a internet com a qualidade que nos permite dar hoje a cura. Que tipo de respostas, este intervento para mim te dar, às grandes questões sociais, pode, por exemplo, transformar a casa, qualquer casa, uma estrutura de casa de pessoas mais ténios, numa espécie de centro de via de centralidade. Agora, imagina a situação em que eu, através do meu calendário, do meu calendário na internet, faço um pedido de reunião virtual com o departamento da pessoa pública com quem quer conversar. Mas isso significaria que o Estado teria um papel menos interventivo? Não significa que o Estado tem uma plataforma para inovar. Significa que o Estado não tem tempo de fazer tudo, mas que tem capacidade de orquestrar recursos seus, das empresas e da sociedade, para criar plataformas nas quais as pessoas possam criar as suas próprias soluções. Faça esta reflexão digital, quais serão os novos padrões de consumo? Padrões ligados a uma certa ideia de sustentabilidade. Portanto, numa alteração... As alterações têm a ver com o... As alterações da sociedade são muito baseadas naquilo que são os valores dominantes. E hoje em dia, as pessoas valorizam muito mais o pequeno, relativamente àquilo que é grande, ou seja, é muito mais cool ter um Fiat 500 do que ter um F2P. Do ponto de vista da sua imagem perante o consumidor, não for vista como uma empresa socialmente responsável e uma empresa sustentável com a vista ambiental. Com o debate das alterações climáticas, pode ser um grande papel das novas tecnologias também. Há uma constante alteração de valor que vão levar, por exemplo, é que as pessoas adotem muito mais, por exemplo, a telepresença, a videoconferência, em vez de viagens permanentes. Repare, a Constituição americana e a Constituição europeia puderam-se nas semanas cá para regras a instintivar largamente a utilização deste tipo de mecanismos em vez da utilização de aviões. As tecnologias de informação e comunicação, a globalização e os factores ambientais são os três grandes traigas a mudarem. A globalização, sobretudo o grande peso da China e da Índia, que muda completamente o mapa do mundo do ponto de vista económico. A tecnologia de informação, porque tornam tudo acessível a todos. E, de seu lugar, a confiança ambiental, porque isso introduz outros padrões e outros valores que influenciam o consumidor e determinam a procura. Fazendo agora um bocadinho a antecâmara do Congresso, que temas e speakers destacava nesta edição? Destacaria o John Kow, que é um grande pensador na área de inovação, que vem-te de falar da nova geografia mundial da inovação. O Charles Lee Peter, que é um dos mais radicais pensadores sobre como é que o consumidor está a dominar o processo de inovação e como é que nós estamos, na prática, uns pelos outros a criar coisas novas. O Richard Allen, direto europeu do Facebook. A Anne Stravors, que é a unidade finlandesa das mais francesas internas de todo o mundo, e que vai explicar como, por exemplo, a China, a missão nos próximos cinco anos de ter a líder mundial na área de terrain, que é o novo presidente do Congresso, que representa a tinta disto tudo. É uma pessoa com um enorme currículo e presença na área social, o Dr. Olímpio Norberga, e que na prática nos vai falar de como a tecnologia pode ter um papel para promover a inovação social. até mesmo que a gente tenha... Obrigado.